Agora eu vou! Ui, rapaz, pode? E aí, galerinha das redes sociais, eu sou o Cassiano Silva e estamos aqui com mais um quadro no canal. Estamos aqui com uma Dona Maria, mais conhecida como Villaneide, a pessoa que me colocou no mundo e me criou há um pouco mais que 18 anos, né? Se apresenta aí, Dona Maria. Eu sou Villaneide, sou mãe desse homem aqui. Criei ela até os 25 anos, só saio de casa. Com 25 anos, pra ser que ele não ia sair mais, não. A esposa dele já tava achando que ele ia casar comigo. Pesada! E do outro lado aqui, não sei se vamos ter mais revelações, mas está aqui a mulher que está comigo há quase 9 anos, vai fazer em YouTube agora, pra ser um pouco mais detalhista, né? Ou pra não dar fezes. E aí, se apresenta, minha filha? Amor, o combinado era você apresentar, gente. E aqui do meu outro lado está Beatriz Vitorino Félix. A Eleta está comigo há quase... Deixa eu ver o nome completo, não foi? Me deu o CPF agora. Está comigo há quase 9 anos e estamos com um período também de casados juntos nessa casa há quase... Não há quase não, tem mais... Eu não sei quando eu andei casada, não. Depois de muito tempo de enrolação, andei casada, amor. Pronto, né? Se quiser fazer igual a mãe, dá certo. Como ela está aqui, como está tentando, muda. Estamos inaugurando um quadro na nossa produção, que é um quadro bem family friend. Tem nome esse quadro? Não tem, vai ter um título, quem me conhece mais, né? É. Entre minha mãe e minha mulher e... Minha esposa. Não é a mesma coisa, não? Não. E minha esposa. O vídeo vai dar um trabalho da porra dele estar depois. Estou sentindo isso já, meu Deus do céu. Mas vamos lá, é bem simulhante. Eu faço uma pergunta, elas respondem. E quem acertar leva como é a pontuação aí em minha produção, que eu já não sei mais. Apenas um ponto para cada... Acerto. Não tem alternativas. Sem alternativas. Beleza. E o prêmio vai quem acertar mais é um ovo da Páscoa. Eu acho que ele ia dizer que ia dar uma viagem. Hã? Eu achei que ia dar uma viagem, não é não? A senhora já percebeu que o canal não é grande, né? Mas, né, não tem brinde, não? Puxa. Pensei que ia ter brinde. Um ovo da Páscoa. Eu sou o brinde de vocês. Um ovo da Páscoa. Eu sou o brinde de vocês, ó. Nossa produção queria que tivesse um castigo para quem perdesse. Ah. Tem que ter um brinde. Pelo menos você passa a Páscoa. Aí, ó. Um castigo para quem perder. Qual o castigo, produção? Torta na cara. Torta na cara? Não, não se deixa de ovo, gente. Era boa a cara. Mas é castigo. Não é coisa boa, não. Castigo é castigo. Como quando a gente dizia, menino, vai para o teu canto. Quem perder, entendeu? A gente nunca ficou mais. Quem perder, né? Então, vamos ver. Eita, agora eu se confere. Agora vai. Primeira pergunta. Qual o time que eu torço nacional? Valendo. Vixe, não vai ser o todo não, mas... É verdade. É só entregar. É só entregar assim. Dá um beijado. E aí, podem virar, né? Para ver qual a resposta. São Paulo. Só saiu tudo torto. Mas valeu, né? Gente, eu não sou desse tempo que ele escreveu assim, não. Um para cada. Só limpa no apagadorzinho. Aí, esse garoto. Para mim. Essa mãe é da tecnologia. Você está me incomodando aqui, mãe. Então, bota para cá. Bota para você aí. Vamos lá. Ah, aqui é moleza. Aqui é fácil. Eu sei que Bia vai ganhar, porque eu não sei responder muito. Não, espera aí, espera aí, espera aí. A senhora já está com desculpinha. Por que eu não sei escrever aqui nesse negócio? Não, você sabe da resposta e não tem nada a ver. Eu souber da resposta e não estou aqui, né? Ah. Vai. Qual é a minha cor preferida? Santana. Ah, aí é fácil demais, homem. Não escrevi, não. Bães sabe, não? Não. Mentira. Ih, pode virar para a tela aí. Ih, eu escrevi errado. Vai. Eu acho que é preto. É não. Não. É azul. Eita, dois a um pra... Mas vai deixar? É o jeito, né? Mãe, preto só é verdade. Não, antes, antigamente eu gostava do preto, né? E mudou. Azul sempre. Nunca gostei. Preto. Preto. Pois é, aí não sei mais não, vai. Oxê. Não, não é aqui, não é possível. Próxima pergunta. Qual... Pergunta esse aqui, pelo amor de Deus. Qual... Eu acho que é. O estilo musical que eu gosto. Eita, cara, chato. Ninguém aqui não vai abrir essa porra nessa porta. Vamos para a terceira pergunta. Qual... Eu não sei se é estilo que eu falo, mas eu acho que... Qual o meu gosto musical? Qual o estilo musical que eu curto? O gênero musical que eu curto. Ixi, Maria. Essa daí eu acho que não vão acertar, não. Eu também acho que não. Eu acho que eu respondi... Meio termo. Porque... Ela vai levar pelo que eu tô pensando aqui. Eu vou me retificar, Camila. Eu tenho um gosto mesmo. Pronto. Só me desculpe, mas eu vou ter uma resposta diferente do combinado. Não é possível. Então, vamos... Eu vou reformular a pergunta. Que realmente faz sentido aqui. Pode apagar essa? Não. Deixa eu que seja... Eu só vou reformular, porque... Qual o gênero musical que eu mais gosto atualmente? Pronto. Assim... Sai melhor a pergunta. Já escreveram? Então, podem virar. Eu acho que é sertanejo. É. É isso mesmo. Me descrever a produção e responder errado. Porque eu levo a concessão todo o meu tempo de vida. Mas... Atualmente faz mais lógica. Agora essa pergunta aqui é meio... É meio cabulosa. É meio macabra. Vamos lá. Qual mania mais estranha que eu tenho? Mania? Valendo! Eu sei. Eu sei uma... Eu sei uma mais ou menos. Pois escreva. Vamos virar para... Telefone. Vira aí, mãe. Toma aí, pode. Ah, tá. Pensando. Ficar pensando? Eu gosto de pensar para poder resolver as coisas. Mas é estranho pensar, mãe. Conferir as portas dez vezes. Caraca! Acertou! Não foi? Não é isso mesmo? A produção ali tem todas essas portas marcadas. Tirando a sertanejo. Vamos lá. Lembrando, eu estou ganhando. Vamos lá para a quinta pergunta. Aqui é embaçada. Em que ano eu me formei no curso de meio ambiente? Ixi! Não lembro. Valendo! Aí eu sei que ninguém vai acertar. Eu não lembro. Eu só sei porque eu olhei no meu Instagram. Pode chutar um ano. Chuta um ano aí, mãe. Chuta um ano. É, mas escreve, não diga não. Eu acho. Escreva. Virem para o smartphone. Seis anos. Eu acho que foi em 2014, não sei. Eu acho que tem uns seis anos. Nós estamos em 2000... As vezes acertaram! Que absurdo, cara! Não! Eu sei que eu contei. Amor, eu sei porque a gente estava junto desde 2011. E a senhora, qual é a justificativa? Eu fiquei contando nos dedos. Enfim, produção placa. Comei... Cinca a três. E essa foi difícil. E essa foi difícil mesmo. Não pode ter sido a última. Porque essa foi embaçada. Vamos para a próxima pergunta. E sexta pergunta, na verdade, né? Essa do que é moleza? Qual a minha comida preferida? Oxe! Não é um prato. É um alimento. Tá. Ah. Eu posso colocar duas opções? Não, gente. É uma. É só uma. Nas duas e se acertar, você tem erro. Tá passando tempo aí para a produção. Ah, sim. Eu tenho duas, né? Também, mas eu vou botar aquele mais... Tempo esgotado. Virem para a câmera. Oxente. Ele gosta de... Ei! 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 É porque apagou aqui. Eu vou fazer o que aí? Eu já virei o meu. Se eu estiver vendo aí, é tudo torto aí que eu escrevi, mas... Frango! Mas aí mesmo, nossa produção. Mas... Se foda, lança é pizza. Qual o tempo de resposta aí? Botou primeiro, a outra não botou, apagou. Tem outra... Nossa produção vai decidir para quem vai o ponto aí, porque... Não, foi... Extrapolou o tempo. Não, você apagou depois em muito. Eu vi daqui, amor. Amor, tem botado frango e em cima tem botado pizza. E eu cliquei aqui sem querer. Produção, talquei um a um para cada. Beleza? Então vai. Vamos para a sétima pergunta. Aqui é moleza também. Qual clima eu prefiro? Calor ou frio? Quente ou frio? Valendo! Acho que é. Tem produção? Frio. Acertaram as duas? Mais um ponto branco. Eu estou animado desse feedback. Podem. Ninguém fala, mas se bem que já rolou... Não vai dar... Tem quantas perguntas? Estamos na sétima. É. Rapaz, são 15 perguntas. Eu tenho que empatar ainda. Vamos lá para a oitava pergunta. Eita, aqui vai ser esculhambação. Qual palavrão mais uso? Eu já sei. Valendo! Ah, meu é palavrão feio danado, mas é o jeito, gente. Eu acho que vai errar, viu? Eu acho que não. Ah, produção tempo acabou. Virem para a câmera. Camila, você... Olhe para a Camila. Dona Vilumeira aceitou. Não acredita, amor. Não. O que eu mais falo é... Não, palavra. É... Eu só falo... Não, você fala... Acabou. Mas tá... É, mas é cheio de pi, né? Com certeza. Eu sei sombra de duro que vai ter pi até as duas horas. Placar, placar, produção atualizada, que eu não sei mais. 7, 6? Só. Já encostou? Ela encostou. Só estava 2, me fiz na frente. Mas vamos para a... Nona pergunta, já, hein? Qual o meu filme preferido? Essa daí ninguém vai acertar. Nossa, é. Ninguém vai acertar essa daí. Não. Tenho certeza. Olha, eu vou ajudar. Um filme da minha infância. Ops, eu já ia errar. Já ajudei muito. Ops, eu não lembro. Vai, cuida. Vamos. Essa eu vou ficar devendo, porque eu não... Demo, produção, já foi? Virem para a câmera. Nada? Não, nada, nada. Liso, liso, liso. Rei leão, é? Rei leão? Nem uma das duas. Oliveira e sua turma. Mas, rapaz, eu ia falar... Oliveira e sua turma. Olha só, mas, rapaz... Olha só, olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Ops, eu ia perder a chance de empatar. Pois eu ia fazer e esqueci, ó. Não, como assim? Eu ia fazer e esqueci. De dizer que era Oliveira, porque achei muito infantil. Mas é infantil. Eu sei que era da hora recente. Não, eu falei minha infância, mãe. É. Vamos aí para a décima pergunta. Ixi, isso daqui também é meio complicado de se responder, mas... Qual o meu peso atualmente? Eu sei. Nossa senhora. Ah, sim, eu não sei. Eu sei. Tempo esgotado, virem para a câmera. 80 quilos. 81. 80. 81. 80. Você engordou, era 81. 80? A última vez que eu fui... 81. A última vez que você se pesou foi 81, você só engordei mais um quilo. Ai, meu Deus do céu. 81. Viram aí que deu muita treta na resposta do peso, mas... Ponto para quem, produção? Vilas. Vila Ladies. Tá quanto agora a produção? Tô enrolando. Eita, amor. Já encostou no placar de novo. Deixou, hein? Essa daqui eu vivo dizendo. Qual... País, ou local, ou cidade, que seja, eu escolheria para morar? Pô. Além do... Eu tô mais ou menos lembrada. Peraí, meu Deus do céu. Eu digo isso direto, direto. Justamente pela educação da população. Exatamente. Até quem tá ali do lado sabe. Eu sei, mas eu não... Virem para o smartphone, alguém escrever alguma coisa, virem para a câmera. Não, eu não lembro. Mas eu vivo isso falando. Kaique? Oi. Qual é o país? Canadá. Ah, moleque! Justamente. Ele dizia canidé. Eu não lembrava. Conhecido aí justamente pela educação, que eu prezo muito a educação das pessoas. Mas, vamos embora. Qual comida eu não gosto? Várias. Qual comida eu não gosto? Eu sei. Não, um prato. Um prato específico. Eu sei, eu sei. Vamos lá, virem para a câmera. Um gunzá. Peixe. Ah, sim. Uma chega muito perto, mas tecnicamente não seria ainda. E um gunzá também não. Você não tem um gunzá não. O que eu menos gosto é sushi. Detesto. Ah, isso aí é reclusão. Ei, mãe, foi em cima, mas não é sushi. Porque peixe eu como. Não como sushi. Então, ponto zero. Antes que fosse sushi, rota. Mas me iniciaram errado, né? Na tradução de comer sushi, então... Amor, foi totalmente errado aí, viu? Porque você come peixe. Mas eu não como sushi. Eu não gosto de sushi. Tenho nojo. Você dizer que sua mãe chegou perto. Não, você come peixe. Você não come gunzá. É um gunzá, você não come. Mas sushi não é feito com peixe. Sim, estou dizendo que você disse que ela chegou perto. Mas você come peixe. Você não come mungunzá. Eu já comi mungunzá. Mas o que eu não gosto real, vida, life... É o peixe. Não, sushi. Peixe não é. Essa daqui, como veio um pouco coisada aqui... Coisada. Isso é uma gira nossa. Coisada e coisou, vai lá. O que, na minha mente, o que não poderia faltar na geladeira para comer? Torçada, produção. Pergunta. Então, valendo! Tempo esgotado, produção. E aí? Virem para... Isso é nem na geladeira que tu deixa. Posso ir? Vira aí e vira... Chocolate. Talvez que é mais... Não. É, porque você... Isso aqui não coloca nem na geladeira. Mas não tá dando na geladeira também? É creme de avelã. Com cacau. Tecnicamente falando. É igual artes flexíveis com ponta de algodão. Quem aceitou eu? Dona Vila Neide. Amor, tem mais... Tem seis meses que eu não compro um prédio de chocolate da lente de casa. Mas a pergunta é uma coisa que, na minha mente, não poderia faltar para comer. E se faltar seis meses? Chocolate na geladeira. Pronto. Corta essa parte que eu tava levando a sede. É. Você vai apanhar aí. Eu não quero levar a torta na cara. Mas tem que ser as minhas respostas. É. Vai. Eu ganhei. Tá de quanto aí? Agora eu me animei pra tu levar a torta na cara. Eita, amor. Agora eu tô dormindo pra você, hein? Próxima pergunta. Eu errola? O que eu mais gostava de fazer na adolescência com os meus amigos? Valendo! Acabou o tempo, produção. Aí vamos virem para a câmera. Tem duas, né? Jogar bola e dançar. Dança. Põe na errada ali. Dança. Eu vou... Eu vou me lascar. Eu vou me lascar. Eu não quero levar a torta, não, minha irmã. Eu tô preocupado com minha vida agora, depois desse vídeo. Imagina que isso não vai arruar, não. Porque eu não vou viver pra editar. Cair. Edita e pode no canal, já tá logado no notebook e no computador. Ah, isso daqui é moleza. Em qual moto eu aprendi a pilotar? Ah, eu sei. Aqui é moleza. É só pra, né? Sair mais um ponto pra cada. É. Pronto, já deu tempo. Pode virar? Vira aí. Bis. E essa pergunta era um tanto óbvio. Mas é isso aí, galerinha. Acabamos aqui as nossas perguntas. Produção. Tem que enrolar. Placada AP que Bia levou. 10 a 8. 10 a 8? Eu posso jogar a torta na cara de Menora? É. Não vou jogar não, viu, Menorinha? Torta na tua cara não, viu? Eu sei que ele vai a minha. Oxê. E a prenda? Tem que ter castigo nesse negócio. Infelizmente, segundo o nosso VAR, vai ter que ter torta na cara. Não, eu troco a prenda. Eu quero ganhar o ovo da Páscoa. Já está negociando a prenda. Ou você leva a torta na cara, ou dá um ovo de chocolate pra ela. Melhor o ovo. Melhor a torta. Mas não seja a menorinha de torta, né? Não. É melhor a torta. Aqui é family friend hard core. Tem que ter o castigo. Nós estamos reunidas. Nós não gostamos de dar uma na outra, não. Mas estava uma disputa grande aqui. A torta estava triste. Não, mas... Começou a perder, ficou triste. Começou a ganhar, ficou alegre. Mas porque quando foi para as crianças, ela não lembrava mesmo, não. Porque eu que lhe paria, eu que lhe criei. Meu nome é John Cena. Vai ter uma segunda parte desse? Vai ter que ter revanche? Pode ter. Pode ser. Não pode ser não. Pode ser a Pepsi. Vai ter ou não vai? Vai. Ah, é? Eita. Vai. Então é isso, garotinha. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que a gente ainda grave o take da torta na cara do Iberto. Ela trocou a prenda. Ela não aceitou ainda, não. Não aceitou, não. Não vale a pena a torta. É melhor a torta. Então é isso aí. É melhor a torta. É melhor a torta. É melhor a torta na torta. Até não gravar. Pois está bom. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando aqui neste momento. Mas como eu já disse, tem que ter a prenda. Vamos tentar fazer a prenda. Deixe seu like no valor disso. Se gostaram do vídeo, compartilhe também com a galerinha. E se possível, inscrevam-se no canal. Porque vai ter vídeos assim também. Como eu já disse. Family Friend. Family Friend. Friend. Vai ter também no canal. E entre outros conteúdos que estamos vendo para vocês. E preparando com a nossa produção. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Valeu. É nóis. Fui.